Se você é menor de idade e quer empreender, quer criar seu próprio negócio, você chegou ao vídeo certo. Porque nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar como que funciona pra você criar o seu próprio negócio online, a sua própria marca de roupa, sem precisar se preocupar com produto, sem precisar se preocupar com estoque. Uma marca no modelo print-on-demand que funciona no sistema de dropshipping. E se você chegar até o final desse vídeo, pegar as dicas que eu vou te dar e colocar em prática, você pode realmente ter a virada de chave que você tá precisando aí na sua vida. Porque o que eu vou te mostrar aqui realmente funciona. E se você aplicar essas dicas, você pode ganhar um bom dinheiro aí na internet com a sua marca. E dá pra ganhar dinheiro mesmo a marca de roupa no formato print-on-demand, sem ter estoque, Jesué? Sim, dá pra ganhar uma boa grana, tem muita gente ganhando dinheiro. E esse formato de marca de roupa é tendência e ainda tá só no começo aqui no Brasil. Tem muita marca surgindo. Pra você ter uma ideia, na Reserva Inc, que é uma plataforma que funciona no sistema de print-on-demand, onde você consegue criar sua própria marca, eles têm marca lá que faturam 1 milhão de reais todos os meses. Então imagina o quanto essas marcas não estão vendendo. É claro que são poucas que vendem 1 milhão por mês. Agora, que vendem 10, 20, 30, 40, 50 mil por mês, são várias. E se você tiver uma boa estratégia, você pode também criar uma marca, conseguir vender muito aí pra ganhar um bom dinheiro com a sua marca. E pra quem tá chegando agora aqui no canal, eu sou o Jesué Tomé, eu tenho marca de roupa desde 2011. E eu criei esse canal aqui pra compartilhar um pouco da minha experiência, do meu conhecimento com quem também quer empreender, com quem quer viver da sua marca. E eu tô criando bastante conteúdo sobre marca print-on-demand. Inclusive, estou criando algumas marcas print-on-demand, porque eu não quero ficar de fora desse mercado. Eu também quero pegar minha fatia desse mercado, porque eu tô vendo muita gente ganhar dinheiro. A primeira coisa que você vai fazer então, você que tá chegando agora, é clicar aqui embaixo e se inscrever no canal. Porque tem bastante conteúdo aqui pra te ajudar a ter resultado aí com a sua marca print-on-demand. E eu tô trazendo muito vídeo por aqui. E já se inscreve aí, ativa o lembrete pra você não perder mais nenhum conteúdo. Beleza? Se inscreveu? Ainda não? Então clica e se inscreve pra gente continuar aqui. Se inscreveu? Então bora pro vídeo. Bom, primeiramente, como que funciona a marca de roupa no formato print-on-demand? Uma marca de roupa com dropshipping. Você vai precisar criar uma marca, criar uma conta numa plataforma de print-on-demand, como a Reserva Inc ali que eu falei. Aí você vai criar a sua loja lá, vai criar suas estampas de camiseta, de moletom, vai cadastrar os seus produtos lá e vai divulgar a sua marca, vai divulgar a sua loja, vai levar as pessoas pro seu site. E aí quando você fizer uma venda, a Reserva Inc, a plataforma de print-on-demand, vai estampar a sua peça, a sua camiseta, o seu moletom e vai entregar direto pro seu cliente. Eles vão ficar com uma parte do valor e a outra parte eles vão passar pra você. Então você define, inclusive, quanto você vai ganhar. Porque eles têm um custo fixo lá da camiseta, que varia também de acordo com o seu volume de venda. E aí você define se você quer vender mais caro e ter uma margem de lucro maior pra investir mais em anúncios, por exemplo. Ou você quer vender mais barato pra vender volume. Essas duas formas funcionam e as duas formas são escaláveis. Tem um valor agregado um pouco mais alto pra ter mais margem pra investir em marketing e anúncio. E vender um preço mais em conta pra você conseguir vender em escala, inclusive através de conteúdos. E pra quem tem dúvidas sobre qual é a diferença de print-on-demand pra dropshipping, é que no modelo de dropshipping, geralmente as pessoas criam lojas online pra vender um produto que o fornecedor já tem em estoque. O modelo de print-on-demand, o fornecedor já tem em estoque, mas ele vai estampar sob demanda de acordo com a sua venda. Então você cria vários produtos, várias estampas de camiseta, de moletom, coloca lá no seu site. E aí quando você vender, eles vão lá, estampam o seu produto e enviam pro seu cliente. Então você pode ter uma infinidade de estampas, de opções, e eles só vão produzir se você vender. Inclusive esse é um grande erro de quem começa uma marca no formato print-on-demand, tá? Ah, eu vou criar minha loja, vou criar minha marca e vou botar lá. Se vender legal, se não vender, eu não investi nada, não tem problema. Se você vai começar e tá pensando dessa forma, cuidado, tá? Você pode estar se auto-sabotando. O que você tem que ter pra ter resultado nesse mercado? Primeiro, ter um plano. E segundo, entender sobre como funciona. Não só uma marca print-on-demand, mas entender como funciona público-alvo, nicho de mercado, anúncios online, marketing através de conteúdo, influenciadores, escala através do seu e-commerce, ali analisando todo o funil de venda. E eu vou falar aqui um pouco sobre cada um desses pontos pra você ter uma visão aí mais clara de como funciona, pra você analisar se faz sentido pra você ou não. Eu posso te garantir que é um negócio altamente lucrativo e escalável, que você não precisa investir muita grana. Você pode começar com pouquíssimo investimento, inclusive na Reserva Inc. você pode fazer até 10 vendas por mês sem pagar nenhuma assinatura. Então dá pra você vender 10 camisetas. Se você vender por R$99, você tem aí R$990 no mês e mais ou menos aí em torno de R$450 de margem de lucro bruto. E aí, claro, você vai ter que investir fazendo anúncios pra conseguir escalar suas vendas. Mas já dá pra começar sem ter que pagar site, sem ter que fazer uma assinatura. O que você vai gastar no começo é pra registrar o domínio da sua loja, que é o endereço ali, o URL, né? Suamarca.com.br. E também o dinheiro que você vai investir lá no MetaEdge, lá em anúncios, lá no Instagram, pra divulgar sua marca no começo e conseguir atrair os primeiros clientes e fazer as primeiras vendas. E ó, uma dica legal aqui, tá? As primeiras vendas, elas podem não vir diretamente com seus anúncios, mas você também pode trabalhar a venda ativa no Instagram pra começar a aquecer o seu pixel. Porque tem gente que vai lá e começa a fazer anúncio e espera a venda cair. Só que se você atrai as pessoas, as pessoas estão se envolvendo ali com o Instagram, você pode também ter algumas estratégias de vender pelo Story, chamar as pessoas pro Direct, vender diretamente pras pessoas. Isso vai antecipar o seu resultado e com isso você já vai aquecendo lá o pixel do seu site. Se você não entende nada sobre isso ainda, aqui no canal tem bastante conteúdo onde eu falo mais sobre venda online e você vai entender um pouco melhor. Então, se você ainda não se inscreveu, já se inscreve, hein? Eu já vou te explicar como que você cria a sua marca da forma correta pra você já ter resultado aí no primeiro dia. Mas antes eu quero falar sobre algo muito importante na sua marca Print On Demand, que é divulgar a sua marca. Você precisa divulgar, você não vai conseguir vender se as pessoas não estiverem entrando no seu site. Você vai precisar levar as pessoas pro seu site, você precisa de tráfego no seu site pra conseguir vender. E assim como uma loja física, as pessoas têm que entrar na loja pra comprar. Em uma loja online, muito mais pessoas têm que entrar na loja, porque é muito mais fácil. Só clicar, entrar na loja, dar uma olhada nos produtos e a pessoa compra ou não, né? Só que na maioria das vezes, as pessoas estão entrando só pra dar uma olhada e conhecer. Então você precisa levar as pessoas pro site pra vender e quanto mais pessoas você levar, mais você vai vender. E aí você vai ter que entender também dessa jornada de compra, porque a maioria das pessoas não compra de primeira. Existe uma jornada de compra. A pessoa vai conhecer a marca, vai entrar no site, vai dar uma olhada, depois ela vai entrar de novo, vai adicionar no carrinho, depois ela vai iniciar o checkout. Aí sim, quando tiver uma oportunidade de compra, quando você fizer uma ativação de venda ou quando ela tiver limite ali no cartão, aí ela compra. Existe uma jornada, você tem que entender essa jornada também. Mas voltando, pra levar as pessoas pro seu site, você precisa divulgar a sua marca. E como que você divulga a sua marca hoje? Só com anúncios online? Ah, José, mas eu não tenho dinheiro pra investir em anúncio. Eu tenho aqui 100, 200 reais, é suficiente? Olha, se você realmente criar a marca da forma correta, igual eu vou te mostrar como funciona, é possível sim, você já começar vendendo, mesmo investindo pouco em anúncio. Mas o que você vai fazer pra divulgar a sua marca antes de investir em anúncio, é o seguinte, tá? Você vai criar conteúdos. E você não precisa gravar vídeos, assim como eu tô gravando aqui. Você vai pegar conteúdos que você sabe que o seu público-alvo assiste, consome, e vai postar ali no Instagram da sua marca. Conteúdos estratégicos, vídeos virais, só que tem que ter contexto e tem que ser um conteúdo que vai atrair o seu público-alvo. Não pode ser qualquer conteúdo. E isso funciona muito, tanto no Instagram, quanto no TikTok, quanto aqui no YouTube, postando nos Shorts. Se você sabe qual o tipo de conteúdo, qual o tipo de vídeo que o seu público-alvo assiste, você vai analisar onde você pode encontrar esse tipo de vídeo, vai analisar quais são os vídeos que performaram melhor e a própria ferramenta, o próprio Instagram, o TikTok e o Shorts já dão essa informação pra gente. Você vai analisar se você pode repostar aquele vídeo, se é um meme, se é um vídeo viral ali ou se é um vídeo que você tem que fazer um corte em cima daquele vídeo. Mas basicamente você vai encontrar vídeos virais, vídeos que já funcionaram, vai postar no perfil da sua marca contextualizando, é claro, não adianta só postar conteúdo sem contexto. E quando eu falo contextualizar, por exemplo, se você tem uma marca de camiseta aí com estampa de gatinho, qual o conteúdo que você vai postar lá no seu Instagram, lá no seu TikTok, vídeo de cachorrinho? Não, vídeo de gatinho, vídeo que as pessoas que tem gato, que tem seu pet, que gostam muito do seu gato, vão assistir e vão se identificar. Então imagina que tem uma pessoa que tem um gato que é muito durminhoco, aí aparece lá um videozinho de um gato dormindo, roncando e uma headline. O seu gato também dorme o dia todo? Algo assim, algo que tenha um contexto e que possa de fato gerar uma conexão com o seu público-alvo. Independente de qual seja o seu nicho, tem muito conteúdo na internet, muito vídeo viral que dá pra aproveitar. Dessa forma, você vai começar a atrair as primeiras pessoas pra acompanhar a sua marca e no meio do seu conteúdo, você vai colocar os seus produtos. Não é só vídeo, vídeo, vídeo. No meio do conteúdo, você coloca os seus produtos pra quando a pessoa cair no seu perfil, ela não vê ali que é só um perfil que posta vídeo, mas ela entender que é uma loja de roupa, uma loja de camiseta e por isso que não pode ser um conteúdo aleatório, tem que ser um conteúdo que realmente tenha um contexto legal com a sua marca e as estampas também, é uma outra coisa muito importante, as estampas tem que ter uma conexão com o seu público. É como se você fizesse uma estampa de uma frase que quando a pessoa olhar pra essa estampa, a pessoa vai pensar assim, nossa, essa estampa tá falando comigo, essa camiseta ela é perfeita pra mim. Então, quando aparecer um conteúdo que a pessoa vê essa camiseta ou um anúncio, ela vai se identificar. Esse é o poder do Print On The Man, você consegue fazer um monte de teste e ver qual camiseta, qual produto ali que a pessoa vai se identificar mais e analisar também qual cliente você tá atraindo com esse seu produto, com essa sua camiseta, com essa sua estampa. Aí depois que você fizer os seus primeiros testes com conteúdos orgânicos pra atrair o seu público-alvo, aí você vai começar a fazer anúncios. E nos seus anúncios você vai anunciar os seus produtos com essas estampas que geram uma identificação com o público. E se você já atraiu o público interessado no Instagram, a própria ferramenta, o próprio Instagram, Facebook, a meta, já começa a entender qual que é o tipo de pessoa que você quer atrair e vai começar a mostrar os seus anúncios pra pessoas parecidas com aquelas pessoas que você já conseguiu atrair. Então essa estratégia faz com que o seu dinheiro investido no começo seja muito melhor aproveitado. Tem gente que vai abrir a marca Print On Demand, faz um monte de estampa aleatória pra tudo quanto é tipo de público, aí começa a fazer anúncio, o anúncio até aparece pra um monte de pessoa, até gerar clique, mas não vende. Por quê? É um monte de gente aleatória. E se você colocar lá R$50 pro Facebook, acredite, o tio Zuck vai gastar esse dinheiro. E se você quer clique, ele vai te entregar clique. Se você quiser venda, já é uma outra história. Agora, como criar uma marca Print On Demand da forma correta pra você não errar e não perder tempo, já começar vendendo aí desde o primeiro momento, tá? Como que você vai fazer? A primeira coisa, como eu já antecipei, é definir um público-alvo. Você não pode vender pra todo mundo. Você tem que vender pra um público específico. Esse exemplo que eu dei, camisetas pra pessoas que gostam de gato, pra pessoas que tem gato. Você pode nichar mais ainda. Camisetas pra pessoas que gostam de gato e que tem opinião política de esquerda ou que tem opinião política de direita. Aí você vai usar vários conteúdos e vai contextualizar pra atrair esse público. É claro que eu dei um exemplo aqui bem genérico, mas quanto mais nichada for a sua marca, mais fácil encontrar o seu público-alvo. E tem vários nichos de mercado que nem foram explorados ainda. Tem muito mercado que dá pra você explorar e ganhar muito dinheiro. Por isso que eu tô falando que esse mercado só tá começando no Brasil. Mas agora que você já tem essa clareza de que não adianta querer vender pra todo mundo, que você tem que escolher um nicho específico, vai ser muito mais fácil. Porque geralmente quem começa a marca no modelo Print On Demand acaba fazendo um monte de estampa aleatória porque acha que vai vender pela estampa e essa estampa vai atrair as pessoas as pessoas vão comprar. Só que se você quer vender pra todo mundo, o que acontece? No final você acaba não conseguindo vender pra ninguém porque você não consegue conversar diretamente com ninguém, não consegue gerar um relacionamento específico porque a sua comunicação não vai estar alinhada com o público, ela vai estar alinhada com todo mundo. Mas aí se você quer anunciar pra todo mundo, vai ser muito mais difícil você ter a assertividade de você realmente conseguir atrair pessoas interessadas em comprar. Definiu o nicho de mercado? Escolheu pra quem você vai vender? Agora você tem que criar estampas que geram conexão com esse público. Você vai criar várias estampas, mas não precisa criar 300 estampas. Comece com 20 estampas, testa, vê quais estampas que estão trazendo mais clique, você vai fazer teste com anúncio e aquelas que estiverem trazendo mais clique você vai fazer estampas parecidas com essa. E sempre usando aquela dica que eu dei, aquela estampa que você vai criar, o seu público-alvo tem que olhar e falar assim, nossa, essa estampa tá falando comigo, essa estampa é pra mim. Dessa forma vai ser muito mais fácil você ter resultado e você vender aí rapidamente. Definiu o nicho, criou suas estampas, você precisa criar a sua loja online, você vai criar sua conta lá na Reserva Inc, vai configurar a sua loja e vai também criar sua conta lá no gerenciador de anúncios do Facebook, na Meta lá e vai criar o Pixel e vai configurar certinho lá a sua loja. É muito importante que esteja bem configurado porque quando uma pessoa cair lá no seu site depois você consegue fazer anúncio pra essa pessoa mas pra isso o Pixel tem que estar configurado. E aí depois você vai divulgar a sua marca criando conteúdos no Instagram, no TikTok e no Shorts. Conteúdos em vídeo vão fazer com que você economize muita grana com anúncio porque através desses conteúdos você vai entender o que funciona melhor pra aí sim testar no tráfego pago. É importante que você lembre desses detalhes, tá? O orgânico é um teste pro pago. Agora vamos pras dicas finais aqui. Se você quer de fato escalar o seu negócio, ganhar uma boa grana aí com a sua marca Print On Demand, você tem que dominar três coisas. Primeiro, domine a criação de estampa, domine as ferramentas de criação de estampa pra você não depender de outras pessoas. Porque uma marca Print On Demand você tem que estar criando estampas de vez em quando e quando você descobre uma estampa, tem alguma ideia e vê que algo vai vender, você tem que criar rápido e botar no seu site rápido. Não dá pra depender de um prestador de serviço que vai criar pra você. Então você precisa dominar as ferramentas de criação de estampa, como por exemplo Photoshop, Corel Draw, Illustrator. Tem algumas também com inteligência artificial que estão surgindo por aí pra facilitar. Então domine as ferramentas pra você mesmo conseguir criar suas estampas. Porque pra Print On Demand você não precisa de estampa muito elaborada não, tá? Basta você ter uma ideia interessante que atrai o seu público. Segunda coisa que você tem que dominar tráfego pago, anúncios na internet, tanto no Instagram, lá no Facebook, na Meta, quanto no Google. Se você quer escalar de verdade você tem que entender sobre quais botões apertar, como fazer na prática ali passo a passo os primeiros anúncios, como fazer anúncio de conversão, como fazer anúncio de remarketing. Você tem que aprender, você tem que dominar a ferramenta. Criando públicos, anúncios, tudo que é necessário ali dentro das ferramentas que é o Facebook Ads e o Google Ads. Parece um bicho de sete cabeças no começo, mas não é. Eu tenho vídeo aqui no canal onde eu mostro como funciona e tem muito conteúdo na internet para você aprender. E por último, não menos importante, na verdade, uma das coisas mais importantes para quem quer escalar vendendo na internet é funil de venda. Você tem que dominar o funil de venda de um e-commerce, do clique até a compra. E aí são várias etapas nessa jornada. Se você domina isso, é basicamente quando você tem uma calculadora na mão, porque tráfego pago, anúncios online, é cálculo, é matemática. Então, se você dominar os números, os dados, as estatísticas, você vai saber exatamente onde que você precisa melhorar, o que que você precisa fazer em cada etapa desse funil para resolver os gargalos. Vou te dar um exemplo aqui. Ah, o seu CTR está baixo, que é o clique no anúncio. Esse anúncio, ele deveria ter 1% de clique. A cada 100 pessoas que viram, uma pessoa tinha que clicar. Ele está somente 0,3. O que que significa? Que o anúncio não está atraindo clique, o anúncio não está interessante. Então, você tem que ter um anúncio mais interessante. Outro detalhe do funil de venda, as pessoas estão entrando no site, mas não estão adicionando produto no carrinho. O que que significa isso? As pessoas não estão querendo comprar, pode ser que não esteja claro, pode ser que a oferta não esteja interessante. As pessoas estão adicionando produto no carrinho, mas não estão chegando no checkout. Pode ser alguma coisa que esteja incorreta no seu site, ou pode ser que a condição de pagamento não esteja interessante para as pessoas, ou pode ser que faltou um cupom de desconto, ou faltou um desconto à vista. Então, se você sabe exatamente como que funciona o funil, você entende cada uma das etapas, você vai conseguir visualizar onde que está o seu gargalo, e você vai conseguir otimizar, você vai conseguir apertar esses parafusos. Domine isso, que você com certeza vai estar na frente em 99% das pessoas que querem ganhar dinheiro nesse mercado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, e para você continuar estudando, eu vou deixar esse vídeo aqui, onde eu falo sobre o que que você tem que fazer para começar a vender todos os dias com a sua marca Print On Demand. E esse outro vídeo aqui é um tutorial com 30 minutos, onde eu te ensino passo a passo como que você vai criar a sua marca Print On Demand. E se eu fosse você, escolheria um dos dois vídeos e clicaria. Então escolhe, clica, te vejo lá.